Rio Branco é a capital do mountain bike. A cidade vai realizar no próximo domingo o Acre Race, um desafio internacional de maratona de mountain bike. O evento deve reunir 416 atletas. Na tela, balança! A segunda edição do desafio internacional de maratona mountain bike, Acre Race, será realizado em Rio Branco no próximo domingo, dia 25, na Uverse. A maratona é um dos maiores eventos esportivos nacionais de longa duração em apenas um dia, com percurso de aproximadamente 130 quilômetros. Ano passado, o evento teve 180 atletas e esse ano vai ter 416, sendo a maior maratona mountain bike do norte. Esse ano a gente traz 416 apaixonados pelo ciclismo, onde lá na Uverse nós vamos fazer esse congraçamento de atletas, para que a gente possa estar compartilhando transformação, que esse é o objetivo do nosso evento. Esse ano nós estamos trazendo o lema, o Acre Existe e Pedala, e o sonho nunca acaba, que é uma frase que o Bro Bruto fala, foi convidado em 2019, que a gente leva também para a construção desse sonho, que é a maior prova da região norte. O Acre Race agora é ranqueado nacionalmente pela Confederação Brasileira de Ciclismo, a CBC, e fará parte do calendário nacional das provas da confederação. Entre as categorias, terá os trajetos Expedicionário, de 130 quilômetros, o Trajeto Aventura, de 57 quilômetros, e o Cicloturismo, de 35 quilômetros. Além dos atletas inscritos e patrocinadores, o evento vai contar com a participação de convidados especiais. A presença do tricampeão brasileiro, que é o Alisson Ferreira, vem também o Daniel Zoya, que é da equipe Aldax, o Jesus Wilson, que vem de Tuiutaba, Minas Gerais, e tem a presença também do Zebra do Poder, com mais de 77 mil seguidores, um entusiasta dos ciclismos, que está vindo de Manaus também, para fazer toda a cobertura desse evento. Segundo a organização, a maratona vai seguir todos os protocolos de segurança. Está assinada e certificada por todos os órgãos fiscalizadores, comitê Covid, Secretaria Estadual de Saúde, Vigilância Sanitária e toda a parte de Infectologia também, está aprovada a nossa prova. Então os atletas virão todos com segurança para o nosso evento, estarão de máscaras, só poderão estar os atletas na cidade do atleta e os patrocinadores, isso é uma exigência do comitê Covid, e a gente traz aí todo esse aparato, não só de transformação, mas de biossegurança para os nossos atletas, nesse momento que a gente vive, querendo ou não, estamos em um momento de pandemia ainda. Além de contribuir com a atividade física, o evento movimenta diversos setores da economia local, desde alimentação, hospedagem, até o comércio de peças de bicicleta. Ele aquece muito o segmento, as vendas melhoram, para a comunidade estimula, você vê 400 atletas largando, pedalando, gera um ânimo nas pessoas, muita gente a partir disso aí se interessa por pedalar, então eu acredito que agrega muito para a cidade, movimenta hotéis, vários segmentos são beneficiados com um evento grande como é esse, 400 atletas de pedal vindo para o nosso estádio, então eu acredito que beneficia uma cadeia muito grande de vários ramos comerciais. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti